Oi gente, seja muito bem-vindo ao meu canal e se você já é inscrito, muito obrigada! Se você não é inscrito ainda, eu peço que se inscreva já, ativem o sininho da notificação e me ajudem a chegar a 50k. Então vamos divulgar bastante os vídeos e deixar aquele joinha bem maneiro que vocês já estarão ajudando o canal, tá bom? Antes de soltar a vinheta, só reforçando pra vocês, às vezes não ficou muito claro, né, no último vídeo que nós estamos vendendo a caneca. Então pra quem quiser adquirir, gente, eu vou deixar o WhatsApp na descrição, o WhatsApp tá passando aqui pra vocês o nome do moço, né, do nosso parceiro. Chama Márcio, ele tá ajudando aqui e ele que estará fazendo as vendas da caneca, então é só falar com ele, tá? Pra quem não viu, eu vou mostrar mais uma vez aqui a caneca do canal, olha que linda, gente, a verde e tem a branca também que eu mostrei, tá bom? Então tá bom, gente? Então vocês chamem o Márcio e adquiram a caneca que vocês estarão ajudando o canal, tá bom? Então solta a vinheta e vamos falar de Palmeiras, que eu estou morrendo de saudade. Bom, gente, nessa parada aí pra Copa América, né, o que mais a gente vai ter agora é especulações. E no momento eu vim aqui passar uma informação pra vocês sobre o Alejandro Guerra, como vocês sabem, ele tá parado, né, ele não estreou ainda em 2019, ele sofreu uma lesão em abril. O nosso meia querido do coração, que veio como o melhor de 2016 da Libertadores, quando ele jogava pelo Atlético Nacional, chegou aqui e não nos agradou, né? Ele acho que fez uns dois ou três jogos bem assim, que eu falei, caramba, o cara joga de terno, mas do resto não rendeu. E agora ele só tem mais seis meses aí pelo Palmeiras, né, de contrato, então ele já pode estar assinando um pré-contrato com outro clube. E o Palmeiras investiu nele 10 milhões, na verdade, a Crefisa que ajudou a trazê-lo, né? Então, se a gente não conseguir vendê-lo, nós teríamos que dar no final do ano um valor com juros aí, mais ou menos uns 12 milhões teriam que voltar pros cofres da Crefisa. É muito dinheiro, né? Apesar de a gente estar estabilizado financeiramente, mas é um dinheiro que fazerá falta, né? É um dinheiro que já poderia ajudar na vinda de outro jogador. Enfim, né, eu acho que o Guerra aqui não tem mais espaço pra jogar, mesmo que ele ficar até o final do ano, é difícil. É difícil porque hoje o estilo do jogo do Felipão é bem diferente, então eu acredito que o Guerra, o Borja, não tem mais chance no elenco por conta disso. O Guerra jogou algumas vezes no ano passado com o Felipão, mas não rendeu e o Felipão afastou ele definitivamente, né? E é complicado vender um cara que tá jogando, né? Imagina um cara que tá parado e que não estreou ainda em 2019, então eu acredito que fica muito mais complicado a situação dele. Eu acho que o Palmeiras errou porque no começo do ano tinha alguns clubes que queriam o Guerra por empréstimo, então o Palmeiras poderia ter liberado o Guerra, porque o Guerra estaria jogando em outro time e tudo mais e teria uma visibilidade maior, seria mais fácil de negociá-lo, né? E então como o Palmeiras não cedeu ele pra nenhum clube, ele ficou parado aqui, acabou machucando num treino em abril e tá parado até hoje, então eu acredito que pra vendê-lo vai ser um pouco mais complicado, porque vai ficar aí a... Ah, quero negociar o Guerra, mas tá, vamos ver os jogos do Guerra. Aí acaba pegando os últimos jogos que ele jogou pelo Palmeiras que não foi bem, acaba complicando um pouquinho mais. Mas vamos ver aí, o Palmeiras, pelo que eu fiquei sabendo, não tá com tanta pressa assim, não sei o motivo, né? Que não está com tanta pressa para negociá-lo, mas vamos ver. Acredito que nos bastidores deve estar rolando alguma negociação, sim, porque como eu disse, aqui ele não vai ter mais espaços. Se eu souber de mais alguma coisa atualizada, eu prometo que eu venho aqui e falo pra vocês, tá? Vamos falar do próximo assunto agora, que é o William. Eu sei que todo mundo tá morrendo de saudade do William, eu também estou, então vamos conversar um pouquinho sobre o William. E é oficial, gente, o William Bigode está de volta e ele voltou hoje, né? Ele adiantou aí, né? Porque o link só se apresenta semana que vem. Mas o William já está de volta, vocês sabem que ele ficou seis meses parado com uma lesão no joelho. E, gente, eu sou suspeita a falar do William, eu gosto do William demais, como atleta e como pessoa, tá? Eu já vi o William pessoalmente, já conversei com o William e ele é uma grande pessoa. Gente, humildade, sim, nota mil. E, mas falando futebolisticamente... Futebolisticamente... Ele é um atleta maravilhoso, ele é um atleta que vai agregar demais ao nosso elenco. E eu trocaria ele fácil, fácil, sem pensar nenhuma vez, assim, ó, pra ontem pelo Davidson. Eu sei que vocês vão dizer que o Davidson tá vindo bem, que o Davidson tá esforçado, que não sei o quê. Mas se vinha o William, né? Aquele William que jogou muito futebol, que faz gols bonitos, que é complicado, né? Depois de uma lesão, às vezes o atleta não volta mais como era o caso, a gente temos aí do Moisés, né? Que não voltou a mesma coisa. Mas eu acredito que o William vai voltar, sim. Ele é um ótimo profissional. Vocês imaginem só comigo. O William, o Scarpa, o Zé Rafael e o Dudu. Hum? Esses quatro lá na frente? Ô, bigodão, não quero nem saber, cara. Tu vai ter que se virar, vai ter que se remexer, tu vai ter que arrumar uma vaga no time titular pro William. Não quero nem saber. É lógico, né? O cara voltando assim... Eu tô brincando. Mas o cara voltando assim, provavelmente o Felipão vai... Não vai já no primeiro jogo, já botar o cara titular, não vai. Ele vai, às vezes, fazer uma substituição ali no segundo tempo, revezar um pouco o William e Deverson, né? Até o William pegar mesmo aquele ritmo de jogo e o William começar a arrebentar de novo. Fazer muitos gols bonitos esse ano pra gente e ajudar a gente a trazer mais um brasileiro, se Deus quiser, né? Então, todo mundo feliz aí com a volta do William. E eu também, gente, antes que vocês me perguntem, eu não fiquei sabendo mais nada do Falcão Garcia, tá? É muita especulação. O que eu falei dele é o que me passaram. Então, por enquanto, deu que meio uma paralisada. Deu um silêncio, né? Então, realmente não sei mais se ele vai tá vindo ou não. Esperamos que sim. A única confirmação que eu tenho mesmo é que vai vir um 9 de peso aí pra próxima temporada. E, assim, ó, eu tô confiando nessa informação também, né? Então, gente, eu acho que basicamente é isso. Acho que eu falei pra vocês o que eu tinha pra falar. Ah, não. Minto. Eu separei algumas coisas aqui também. De algumas saídas, né? De atletas que vocês até esquecem de que está no Palmeiras. Um deles é o Juninho, tá? Eu fiz uma anotação aqui que ele deve estar indo para o Vasco por empréstimo também. E, provavelmente, ele fique por empréstimo até o final do ano. Tem o Fabiano também que está autorizado aí a uma... Se algum clube procurar, ele está autorizado a ser emprestado, né? A reforçar... Reforçar, será? Outro clube. Acho que reforçar não, né? Mas ajudar outro clube. Enfim. O Léo Passos e o Matheus Neres, que são da base, né? Eles foram cedidos ao Londrina, que estará até o final do Brasileiro da Série B. Tá bom? E tem também o Felipe Spires. E tem também o Felipe... E tem também o Felipe Pires. Caramba! Felipes! Felipe! Eita lasqueira! Então, gente, tem o Felipe Pires, que também aí ficaria até 2019 no Palmeiras, mas o Palmeiras já falou que cede ele. Se algum outro clube quiser ele por empréstimo, o Palmeiras também cederia ele. Então, vamos ver. Vamos ver qual vai ser o jogador realmente aí, se vai sair algum do time titular, tipo Borja mesmo, ou Guerra, que nem eu falei no começo. Vamos ver. Mais informação? Eu volto aqui. Moto! E passo pra vocês. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Deixem um joinha pra fortalecer o canal, gente. Comprem as canequinhas para ajudar o canal também. Quem quiser ajudar, tem a conta aqui embaixo também. Vocês podem estar ajudando financeiramente. Tô pensando em investir mais no canal, tá? Vocês me pedem muita live, gente. Então, eu já fui fazer o orçamento. Eu vou comprar uma webcam boa, vou comprar um microfone legal. E tudo isso, gente, vai dinheiro, tá? Infelizmente, eu só tô com o canal, não estou trabalhando. Então, se vocês quiserem ajudar aí no canal, se vocês quiserem ajudar financeiramente, estarei muito agradecida, porque eu espero que até o começo do mês que vem, ou até o final do mês que vem, eu já esteja com o microfone, já esteja com a webcam boa pra gente fazer lives, que aí eu vou marcar um dia da semana pra fazer lives todos os dias... Todos os dias, não. Todo dia... Toda semana eu marcarei um dia pra fazer lives pra vocês, pra gente ficar mais pertinho. Quem sabe não role alguns sorteios também, tá bom? Então, é isso. Um beijo no coração de vocês. Me sigam também nas redes sociais e não esqueçam, tá? Aqui embaixo na descrição, tá? Facebook, Cássia Poggi, Twitter, YesPalestrina, Instagram, K, Underline, Poggi. Então, sigam lá, tá bom? Pra vocês ficarem mais próximos aí da Cássia Poggi, das doiduras da Cássia Poggi. Beleza? Um beijão, gente. Ah, eu já ia esquecendo de novo de falar. Nós também estamos com um grupo oficial aqui, um grupo no WhatsApp, tá bom? Então, quem quiser participar, eu estarei deixando na descrição. E, por favor, só entra no grupo quem realmente quiser ficar pra interagir, tá? Porque esse negócio de entre, sair, entre, sair, não vai ficar legal. Eu vou deixar... Vai ser a última vez que eu vou deixar disponibilizado o link aqui. Depois eu vou tirar o link, tá? Pra não virar bagunça também. Pra assim que a gente tingir o limite, também eu já tiro o link. Então, vai ser a última vez que o link vai ficar aqui. Então, quem quiser entrar, é só clicar no link que vocês serão redirecionados direto pro grupo. E sejam muito bem-vindos ao grupo, o primeiro grupo oficial do canal Uma Palestrina. Falei demais. Um beijo no coração de vocês. Se vemos aí na próxima. E avante palestra.